Bom dia para todos vocês, bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. A gente está super feliz com essa receptividade, com a quantidade de pessoas que estão aqui no canal, seguindo a gente, perguntando coisas, mandando sugestões. Inclusive o vídeo de hoje veio de uma sugestão de um dos nossos seguidores. É Vitor que sugeriu a gente tratar do tema cegueira vegetal. Esse tema eu normalmente uso nas minhas aulas do curso de Biologia, a licenciatura nas aulas de Botânica, do curso que eu ministro na UFPE. E em uma das aulas eu trato de cegueira vegetal. Cegueira vegetal é um termo que já é empregado há algum tempo, e ele trata exatamente dessa nossa falta de habilidade ou falta de interesse em enxergar as plantas de uma maneira mais positiva do que a gente faz com, por exemplo, os animais. E é bastante instigante esse tema de cegueira vegetal, porque ele permeia o estudo da botânica. De maneira geral, a gente tem aulas de botânica que são menos entusiasmantes do que as outras aulas de Biologia ou de Ciências. E muitas vezes os professores de Ciências e de Biologia são muito pouco entusiasmados com a temática de botânica e de plantas em geral. Se você pensa socialmente, as pessoas pouco percebem, ou às vezes nem percebem, por diversas razões, a importância das plantas na nossa vida e como nós somos, de uma maneira ou de outra, dependentes das plantas em geral. E eu gostaria de dar alguns exemplos de como as plantas permeiam a nossa vida. Se você está num momento de grande emoção e grande amor, uma das primeiras coisas que você pensa para expressar o seu amor é dar flores. Que flores são plantas? Então, quando uma pessoa, por exemplo, para a sua mãe, no dia das mães, ou se uma pessoa teve um neném, você tem essa vontade de dar flores, mandar flores, um namoro, né? Chiquérrimo, mandar flores no início do namoro e depois também, durante o namoro, obviamente, né? O casamento também. Então, as flores estão muito presentes no momento de grandes positivas emoções. Por outro lado, as flores também estão presentes porque a gente expressa com flores o nosso amor e o nosso pesar no velório, por exemplo, que é repleto de flores. Existe uma tradição, inclusive, nos cemitérios de colocar flores, sejam elas artificiais ou verdadeiras, naturais. Então, elas estão muito presentes, as plantas estão muito presentes. A gente come desde a primeira refeição, o café da manhã, almoço, jantar, a gente come elementos vegetais. A gente bebe elementos vegetais. Eu, inclusive, sou carioca. Alguém gosta de mate? Já assistiu o vídeo do chá mate, tererêus de marrão? Esse é o mate gelado carioca, ilex paraguariens, aquifoliaz. Mate com limão, como carioca. A gente bebe muitas plantas. Mate, chá, como guaraná e vários outros produtos que a gente toma, as bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, cachaça, de origem vegetal. A gente, inclusive, usa plantas para produção de combustível, como, por exemplo, a cana-de-açúcar para a produção de álcool etanol para os carros. Outra coisa que a gente vem usando e talvez nem perceba, é que o Brasil viveu ciclos econômicos baseados em elementos vegetais. A gente já falou do pau-brasil, do ciclo do café, o ciclo da cana, da soja, de diversos outros ciclos vegetais importantes na cultura e na produção do dinheiro. Então, por tudo isso, por que a gente ainda tem uma relação de não olhar para as plantas ou não entender por que elas fazem parte ou por que elas deveriam fazer parte do nosso cotidiano de uma outra maneira e não apenas de uma forma passiva? Talvez essa seja a palavra mais apropriada. As plantas, elas são, no nosso olhar, passivas. Elas estão ali paradas. Elas não trazem um movimento. Isso talvez seja um elemento que faça com que existe um distanciamento da gente com as plantas. Não há nada mais agradável do que caminhar numa rua sombreada, ao invés de você caminhar no sol. Isso são plantas, mas a gente continua não tendo essa percepção de plantas. Talvez, gradativamente, a gente consiga mudar essa percepção. Eu adoro plantas e dá para ver, porque a gente, nos diversos vídeos, não apenas que eu estou falando de plantas, mas em geral a gente está rodeado de plantas. E essa cegueira foi desconstruída ao longo do tempo. Não é só porque eu estudo plantas. Mas tem várias pessoas que estudam plantas, mas elas continuam cegas do ponto de vista vegetal. Porque as plantas não fazem parte de um elemento da vida dessas pessoas. Isso é importante a gente desconstruir para construir uma relação diferente com plantas. Acho que é importante. Faz bem. Tem vários elementos que fazem com que, como plantas, que tornam o seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, mais agradável e visualmente mais interessante. A gente pode passar a pensar nas plantas como um elemento importante na nossa existência. Não apenas nessa história de que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, etc. Isso sim, mas tem um olhar muito distante. Eu estou dizendo da planta na sua vida, no seu cotidiano. Traga a planta para perto de você. Usufrua esse elemento verde perto de você. Tenha uma horta. Tenha uma planta em casa. Cuide de uma planta. Eu acho que isso é muito interessante. Algumas pessoas falam, não posso nem ter planta porque eu não sei cuidar. Eu só posso ter cactos, que não precisa fazer nada. Dedique um tempo à planta. Eu acho que isso pode ser um elemento muito interessante para desconstruir um olhar que a gente construiu ao longo do tempo. Ou seja, um olhar que não olha as plantas e como a gente faz uso das plantas. Cada refeição, cada roupa que a gente usa, o combustível, o sombramento da rua, diversos elementos que a gente usa, incluindo os fitoterápicos, são plantas. Então a gente pode desconstruir, reconstruindo de uma forma mais positiva esse olhar para as plantas, sobre as plantas e vendo que elas têm uma conexão muito grande com a nossa vida e podem ter um valor maior. Porque mesmo que a gente não valorize a existência das plantas, elas estão na nossa vida querendo ou não. Porque você primeiro come. E come plantas o dia inteiro. Mesmo que você diga, não como isso, não como aquilo, não como aquilo, mas você vai comer alguma coisa de origem vegetal. Segundo, porque a gente usa remédios de origem de plantas. A gente usa combustível de plantas. A gente usa roupa de algodão. Ou seja, a gente usa fibras naturais. Então tem diversos aspectos de plantas. Então mesmo que você não queira ver e não queira que elas façam parte da sua vida, elas de fato já fazem. E será muito mais legal se você aceitar isso naturalmente, usufruir da beleza, do prazer e da harmonia que elas podem dar um pouco, trazer um pouco para a sua vida. Eu acho que a gente pode desconstruir essa ideia. Ajude a desconstruir essa ideia. E essa é parte do Botanicamente Falando. Mostrar as plantas de uma maneira diferente, como é que elas estão na nossa vida e como cientificamente a gente pode juntar a informação de uma forma prazerosa sobre plantas. Um forte abraço para você. Lembrando que cegueira vegetal a gente pode desconstruir e ter uma relação muito mais legal com as plantas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.